Obrigado pela companhia, neste quadro do TVC Agora, vamos de ocorrências policiais, é o Pulseira de Prata. E já abro já o Pulseira de Prata, um acidente hoje pela manhã envolvendo um caminhão de frutas que tombou, né, na manhã dessa quarta-feira na BR-262, próxima à cabeceira da ponte do Rio Paraná. A PRF e o Corpo de Bombeiros foram até o local e socorreram o motorista, porém... A carga, né? Lembra ontem que nós falávamos de mudar o Brasil, né? Ah, que o Brasil precisa mudar. Ah, que os políticos corruptos... A mulher furtou o celular, mandou para a criança, lembra? Pois é, adivinha o que aconteceu com a carga? Hã? Isso, foi saqueada. Ao vivo comigo, Alfredo Neto. Ei, seu Alfredo, seu Alfredo, apontar lá para Brasília e pedir mudança na corrupção é fácil. Aqui que é difícil, não é mesmo? Bom dia. Israel, bom dia a todos que nos acompanham. É complicado. Quando se trata da sociedade, fica meio complicado quando se vê essas situações. Mas lembrando que os políticos nada mais são do que um representante do próprio povo. Sai do próprio povo, eleito pelo próprio povo. Infelizmente, não tivemos a informação se até aquele momento a carga já havia sido liberada para ser retirada por populares. A Polícia Rodoviária Federal estava isolando o local ou orientando o tráfego para evitar que causasse um acidente com os outros veículos e a movimentação de pedestres que estavam bastante alta para aquele trecho ali, que é uma rodovia. Era o início da BR-262 KM0, já no estado paulista, saindo da rotatória da Ranulf Marques Leal, indo para a ponte do Rio Paraná. O caminhão é de Três Lagoas, estava carregado com verduras, legumes, frutas e teria saído do CEA GESP em São Paulo e vinha para Três Lagoas. O motorista não explicou o que teria acontecido, apenas que teria sofrido acidente, estava bem, sem ferimentos. E o caminhão acabou tombando ali na pista, atravessando a pista contrária, indo para a metade, em cima da pista, metade no acostamento. O tráfego ficou lento, foi preciso aí essa orientação da Polícia Rodoviária Federal, o corpo de bombeiros foi até o local. O motorista não precisou ser socorrido até a UPA, apenas escoriações. E foi necessário aí do corpo de bombeiros apenas o espalhamento de pó de serra para poder conter o vazamento de combustível que havia sido feito ali por conta do trauma causado ali no tanque de combustível com o estombamento desse caminhão. Chamou bastante atenção nas primeiras horas do dia esse tombamento e, é claro, foi necessário aí da PRF um trabalho árduo e dobrado por conta do fluxo de pedestres que foram lá, tanto moradores de Castilho como de Três Lagoas, para poder aproveitar e pegar ali uma banana, maçã, limão, laranja, legumes, entre outros produtos que estavam na carroceria desse caminhão que seria distribuído aqui em Três Lagoas. É, meu amigo Alfredo, que triste, né? É triste. Vem pra cá um pouco pra gente comentar. É triste quando a gente tem que noticiar isso, principalmente quando a carga, ela tem um dono, tem um proprietário. Quando acontece isso, se o proprietário do caminhão chega lá e autoriza, tudo bem. Mas quando não tem essa autorização, se torna crime e se torna saque. Aí fica complicado. Infelizmente, tá aí mais um acidente.